Não existe amor natural, não existe amizade natural, não existe nenhuma relação humana que seja natural. Todas elas são artificiais para o Hobbes. Quer entender isso melhor? Então vem comigo! Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje vamos entender brevemente aqui a teoria do Hobbes de que nós não somos naturalmente políticos. É aqui então uma crítica do pensador político moderno a uma estrutura já elaborada pelo Aristóteles lá na Antiguidade em relação a sua teoria também política. Mas antes de entender tudo isso, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, você deixar já o seu like e também se esse vídeo for importante para você compartilhar com mais pessoas para chegar o nosso conteúdo a outros e outras Filosofares por aí. Ah, e se você curte o nosso trabalho e entende que isso aqui é importante, esse trabalho que a gente faz de graça, você pode também se tornar um membro aqui do nosso canal clicando aqui embaixo no botão Seja Membro. Tem várias maneiras de você apoiar, inclusive uma bem baratinha, dá uma olhada lá. Como eu disse para vocês, essa é uma pergunta que ela vai até balizar muitas discussões políticas dentro da filosofia, que é a questão de que nós somos naturalmente organizados, ou estruturados, ou preparados para viver em sociedade, ou a sociedade, a organização humana, seja ela em qualquer nível, ela é uma coisa artificial. Como eu falei aqui no começo do vídeo, para o Hobbes, até o nosso amor, a nossa amizade, nossos contatos pessoais, eles são artificiais. E isso é uma crítica direta ao Aristóteles. O Aristóteles diz na sua política, e também ele reverbera essa ideia na Ética Nicômaco, de que nós somos naturalmente políticos. A expressão é zoon politikon. Inclusive tem aqui no canal já um vídeo que eu explico essa expressão no Aristóteles. Para ele, então, nós somos animais naturalmente políticos, e por isso nós podemos abrir mão da política. É como se a vivência em sociedade, em aglutinações humanas, em agremiações humanas, em viver agregados, né, fosse algo tão natural que até passasse a nos definir. Hobbes, ele critica essa visão. Inclusive, ele chega ao ponto de dizer que essa estrutura que nós vivemos é artificial, e que tudo que ela cria, inclusive o Estado, é também artificial. E justamente por isso, ele precisa ser artificialmente forte. Sendo, então, o Estado artificialmente forte, o que ele quer dizer com isso? É que ele precisa, inicialmente, de um contrato. Aqui vocês já estão entendendo o que eu estou querendo dizer, que é o tal do contrato social. É preciso se estabelecer artificialmente um contrato suficientemente forte para manter as relações que são artificiais funcionando. Isso significa que é preciso dar a alguém a capacidade, ou pelo menos chancelar alguém essa capacidade, de dominar as outras pessoas. É o que ele defende, então, o Estado absolutista. É só esse Estado forte que pode, por exemplo, eliminar dos homens, aí sim, algo que é natural. Para o Hobbes, o que nós temos de naturalidade é o nosso egoísmo, egoísmo, a nossa individualidade, a nossa até virulência. Não vou chamar ainda de violência, mas de virulência. Uma capacidade de se antagonizar com outras pessoas para garantir aquilo que é próprio. Ora, se a gente pega essa pessoa, né, que não é uma pessoa, mas esse ser humano ali, e dá a ele a capacidade de viver dentro de um Estado, e ele precisa ser dominado por outras pessoas, é nesse momento, então, que ele se transforma em um cidadão. Cidadão é aquele, então, que é dominado pelo poder do Estado e segue um contrato social, nesse caso, pré-estabelecido. Bom, aí o que o Hobbes vai criticar o Aristóteles? O Aristóteles dizia no seu texto que o ser humano é naturalmente político, assim como, por exemplo, outros animais também são naturalmente, entre aspas, políticos. Ele vai usar o exemplo das abelhas, que se organizam socialmente, e também das formigas, que se organizam socialmente. E aqui o Hobbes vai dizer o seguinte, isso não prova em nada que só porque nós nos organizamos socialmente, nós sejamos, assim como as abelhas e como as formigas, naturalmente levados a isso. Por quê? No caso das abelhas e das formigas, parece haver algo nelas, no campo dos instintos, né, no campo das vontades, no campo dos impulsos, melhor dizendo, para ser aqui não tão anacrônico, algo que faça com que elas vivam dessa maneira. Agora, se o ser humano fosse olhar para os seus instintos, para, agora assim, suas vontades, ele não encontraria lá essa necessidade de viver em sociedade. O que ele encontraria lá era outras coisas. Não tem ali nos nossos instintos nada mais do que puro egoísmo. Por exemplo, não há lá também uma necessidade em nós de buscar o bem comum, de trabalhar para os outros. Isso esteja talvez dentro das abelhas e das formigas, mas no ser humano não. E a partir de agora, então, eu vou elencar aqui cinco motivos que o Hobbes apresenta para dizer ou para confirmar essa ideia, principalmente a de que nós não somos formigas, nós não somos abelhas, e nós somos piores no sentido da guerra do que eles. E aqui, o primeiro motivo é justamente esse. Nós vivemos em estado de guerra. Nós competimos por dignidade, por distinção, por dominação. Nós somos dominados pela inveja, pelo ódio, pela vingança. E onde há o ser humano com outro ser humano, sem ali o domínio da lei, ou anterior ao domínio do estado da lei, vai funcionar um estado de guerra de todos contra todos. Essa é uma expressão bem conhecida do autor. Ou uma situação em que o homem se torna o lobo do próprio homem. Então, o que ele está dizendo aqui, se é para comparar o ser humano com algum animal, nós somos muito mais próximos do lobo do que da organização social das formigas e das abelhas. Em segundo lugar, para nós, seres humanos, o bem individual, ele se distingue do bem coletivo. O que não acontece, por exemplo, com as abelhas e as formigas. Porque lá, quando alguma delas faz um bem individual, ele significa imediatamente um bem coletivo. E o oposto funciona do mesmo jeito. Bens coletivos são também bens individuais. No ser humano, não. Nós não enxergamos isso naturalmente. Nós primeiro buscamos o bem individual, independente de isso significar um bem coletivo. Quer dizer, a gente nem se preocupa com a ideia de bem coletivo. Para o Hobbes, inclusive, a felicidade, ela se constitui mesmo em até se comparar com os outros. Não se igualar aos outros. Percebe a diferença? O terceiro motivo é o uso da razão. Ou no caso dos animais, o não uso da razão. Porque lá nesses animais que a gente está usando aqui como exemplo, eles, nas instituições deles, políticas, eles não ficam a todo tempo avaliando se aquilo deu certo, se não deu certo, se é melhor, se não é melhor, se eu vou tirar um bem disso, se eu não vou tirar um bem disso, se fulano poderia fazer melhor o trabalho de ciclano, sendo que eles só estão todos determinados pelos trabalhos que eles vão executar. Entre nós, não. É isso que acaba acontecendo. Por nós usarmos a razão, que também significa a avaliação, a gente está toda hora o quê? Voltando, analisando, comparando, procurando brechas, tentando narrativas ou pensamentos que possam justificar uma mudança na estrutura. E é nesse caso aquilo que, para alguns é a nossa bênção, aquilo que nós temos de melhor, que é a razão, pode também se transformar em nossa maldição, que é por causa dessa nossa capacidade racional que nós, por exemplo, chegamos a instituir, inclusive, a guerra civil. Em quarto lugar, então, nós temos aqui o uso da linguagem. É claro que a gente vai dizer que existe comunicação entre as formigas, entre as abelhas, e há também uma espécie de troca entre elas. mas não há linguagem. O ser humano tem linguagem. É essa linguagem, que também tem a ver com a razão, com o terceiro motivo, que dá a nós a capacidade de comunicação, mas também que dá a nós a capacidade de problemas de comunicação, de ruídos de comunicação. E não só isso, de manipulação da comunicação, o que faz com que, por exemplo, surjam a possibilidade da gente mentir, de usar isso em função daquelas outras motivos lá, que é o egoísmo, por exemplo. O Hobbes vai dizer que, inclusive, é a linguagem que dá a gente a capacidade de representar os outros, de falar pelos outros, de querer levar a mensagem de outras pessoas. E aí surgem, claro, problemas também. É justamente essa capacidade de representar os outros, né, de usar a linguagem pra isso, que o Hobbes diz aqui, citando ele, que dá ao bem funcionar sob a aparência do mal e dá ao mal funcionar sob a aparência do bem. E aí, de tudo isso, é que surgem sensações como prazer e desprazer, conflito e conforto. E é justamente nesse momento que, então, nasce a problemática do social, o que não se observa, por exemplo, nos animais. Bom, em quinto lugar, a distinção da ofensa, né, ou do contato mesmo, como um todo. Os animais, eles não estão preocupados com o que quer dizer o que a pessoa falou, né, no caso do animal, né? A formiga não vira pra outra e fala assim, mas peraí, o que quer dizer o que você disse? A comunicação é muito mais direta. Isso é isso. O ser humano parece que há camadas, né? E aí também, sob a artificialidade da própria lei, existe, por exemplo, uma diferença entre o que se quer dizer com o que se diz. Por isso que a gente está preocupado com coisas como difamação, injúria, calúnia. O que ele está falando aqui é que, por exemplo, quando o animal... O animal só se sente ofendido quando ele é diretamente ofendido, sabe? Materialmente, fisicamente ofendido. E quando ele está à vontade, ele não está preocupado com o que se quer dizer. O ser humano, não. Ele já funciona do jeito oposto. Quanto mais ele se sente à vontade, mais ele vê problema nas coisas. Mais ele cria conflitos. E é justamente aí, né, por exemplo, pro Rob se oferecer, se a possibilidade de ele ser livre demais de uma democracia, por exemplo, é problemática, porque é aí que ele geraria mais conflito ainda. Por isso que ele tem a tendência, enquanto mais a vontade está, a criticar não só os outros, mas também o Estado e quem domina e quem coordena o Estado. Por isso é importante, nesse caso, pro Hobbes, o absolutismo. Bom, é por isso, então, que ele vai dizer que tudo que se produz entre as criaturas não humanas é natural. E tudo que se produz nos seres humanos é pactual, contratual ou artificial. Então, agora, eu posso dizer e confirmar, segundo o Hobbes, aquilo que eu disse no começo do vídeo, o seu amor, os seus amores, a sua amizade, as suas amizades, os seus contatos e os seus afetos sociais são todos contratuais. Por isso que, pro Hobbes, todo contato é contrato. Bom, gostou desse vídeo? Espero que sim. então não se esqueça de conferir todos os links que vão estar aqui na descrição e fortalece o nosso trabalho aqui na internet compartilhando esse conteúdo. Desse lado de cá vai aparecer um vídeo sobre o Hobbes pra você continuar aprendendo sobre o Hobbes e desse lado de cá eu vou deixar o vídeo sobre o Aristóteles pra ver o que vai gerar dessa briga, dessa confusão. Entra nessa disputa também, tá? A gente se vê numa próxima. Muito obrigado e tchau! Tchau!